O Tribunal de Justiça do Maranhão promove mais uma edição do projeto Conciliação Itinerante. Começou a partir da última segunda-feira, dia 24, e finaliza 28 de abril. Desta vez, recebem a ação os municípios de Palmeirândia, Santa Helena, São Bento e Pinheiro, que são integrantes da Baixada Maranhense. O projeto visa ampliar o acesso da população à justiça, oferecendo uma prestação jurisdicional rápida, efetiva e gratuita, com visitas e pacificação social. Ainda dá tempo, nós estamos aqui até as 18 horas, como o nome do projeto diz, Conciliação Itinerante. É uma oportunidade que a população tem para trazer aqui a nós casos que ainda não estejam ajuizados na Justiça de Pinheiro, para que nós possamos tentar fazer um acordo, que é a forma mais rápida de nós resolvermos essas perdências que a população procura na Justiça. E, além disso, nós também pedimos e os nossos colegas juízes aqui de Pinheiro, já nos deixou designados alguns processos que eles têm, já têm ajuizados nas suas varas, para que nós tentássemos também. É tanto que nós estamos aqui também com casos processuais. A iniciativa é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais da Solução de Conflitos, presidido pelo desembargador José Gonçalo, pelo juiz Marcelo Oca. Esta edição está sendo coordenada pelo juiz Pedro Guimarães Júnior, coordenador do terceiro Centro de Soluções de Conflitos de São Luís. Na última segunda-feira, dia 24, a ação começou em Palmeirândia. O agendamento prévio para o evento poderá ser feito pelos seguintes canais. Telejudiciário 0800 7007 1581 ou 98 3194 5555 ou através de WhatsApp 3198 4558. Toda aquela pessoa que tiver uma pendência judicial que queira ser resolvida e tem uma possibilidade de fazer o acordo com a outra parte, pode vir os dois aqui que nós iremos tentar fazer uma mediação, uma conciliação. E também orientação jurídica sobre algum caso que porventura ele queira ajuizar futuramente. Nós estamos aqui até as 18 horas para prestar esses esclarecimentos. A Justiça do Maranhão, o Tribunal de Justiça, está aqui de portas abertas esperando para aqueles que queiram nos buscar para resolver suas situações.